É o Léo Show Vivo, me recordando no passado Ao vivo É só uma sessão no YouTube, meu bem Ao vivo Léo Show É o Léo Show Porque você não fala mais de amor Porque você não liga mais pra mim Juro que não quis te magoar Falei aquilo tudo por falar Mas juro que não falei de coração Porque você não fala mais de amor Porque tudo o que faz é só brigar Se te ofendem Procura então me perdoar Porque eu te amo muito, muito Vou te amar O surdo foi na brincadeira Que não te queria Ia te deixar Te peço não me leva a sério Com Deus eu te quero Juro vou te amar Olha meu bem Eu não vou ser um perdedor Sem teu amor Não me interessa mais ninguém Eu sou o Ribeiro Eu sou o Ribeiro Eu sou o Ribeiro Mas tudo foi na brincadeira Que não te queria Ia te deixar Te peço não me leva a sério Com Deus eu te quero Juro vou te amar Olha meu bem Eu não vou ser um perdedor Sem teu amor Não me interessa mais ninguém 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 Vamos se vai ao vivo É um show que vem Eu te quero Minha paixão Pois não vivo sem você Está cansada de saber Que eu te amo Que eu te amo E é tão grande Minha paixão Minha paixão E o desejo de te amar Não me canso de falar Que eu te amo Que eu te amo Que eu te amo Baby, baby Eu te amo demais Hoje até o sol capai Te deixa tudo mudar do mundo Baby, baby, tô louco pro seu amor Sonho provar seu sabor É o que mais quero Eu sou sincero Sou louco por você É tão grande Minha paixão E o desejo de te amar Não me canso de falar Eu te amo Eu te amo Baby, baby, juro te amo demais Hoje até o sol capai Te deixa tudo ligar do mundo Baby, baby, tô louco pro seu amor Sonho provar seu sabor É o que mais quero Eu sou sincero Sou louco por você Vamos embora É o showbip Ao vivo Toda vez que preciso de você Você nunca está perto de mim Quando chega A vontade nunca de ir Onde estava Quando eu quero saber de você É sempre os outros que vêm Me dizer que você anda Se é pra viver assim Me deixe Me deixe Que eu prefiro ser o outro Homem de casa não tem valor Só porque ela não é cachorra Só porque ela não é cachorra Se é pra viver assim Me deixe Me deixe Eu prefiro ser o outro Homem de casa não tem valor Só porque ela não é cachorra Só porque ela não é cachorra Não chove Não chove Não chove Não chove Você nunca está perto de mim Quando chega A vontade nunca de ir Onde estava Quando eu quero saber de você É sempre os outros que vêm Me dizer Se é pra viver assim Me deixe Me deixe Eu prefiro ser o outro Mulher de casa não tem valor Só porque ela não é cachorra Só porque ela não é cachorra Se é pra viver assim Me deixe Me deixe Eu prefiro ser o outro Homem de casa não tem valor Só porque ela não é cachorra Só porque ela não é cachorra Se é pra viver assim Me deixe Onde é lei? Onde é lei? Onde é lei? Tudo que é gostoso a gente pensa em repetir Amar você pra mim foi algo bom especial Com a guarda doce é muito bom de se viver E agora não engenho o que quero só você Eu digo seu nome, você não me ouve E o corpo se acostumou com o seu Quem olha pra mim vai ver você e tem É uma grande besteira gravada em uma vez Do nosso amor Do nosso amor Oh, 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 e o seu bem Olha Do nosso amor Do nosso amor Oh, oh, oh Olha Olha que tudo que é gostoso a gente pensa em repetir Amar você pra mim foi algo bom especial Com o amor de Deus é muito bom se viver Criando um rejeito que quero só você Eu grito seu nome e você não me ouve Eu vou se acostumar com o seu Quem olhou pra mim vai ver você inteiro A glória vem ser acabada em uma vez Com o nosso amor Com o nosso amor Glória Com o nosso amor Com o nosso amor Glória É um show VIP Glória É um vivo, vai Olha, bebe Glória Quer mandar um abração para o barco do amigo Ionho Na insona nesta mata Meu amigo viu Meu amigo também faí do show É Vosso, meu bebê São rapaziada E vado com o G, São Martins É um amigo achando É casado e eu também sou Seu marido O marido dela vai enlouquecer Quando encontrar sua casa vazia A minha mulher vai enlouquecer A minha mulher vai se revoltar Nunca vai ao álbum de fotografia Mesmo que o mundo vire contra nós Vamos encarar Se preciso for Você pra ela encontrar outra alguém E ele que servia E a minha mulher vai enlouquecer E a minha mulher vai enlouquecer E a minha mulher vai enlouquecer A minha esposa Pelo mesmo motivo ela trai o marido Ela busca em mim o que não acha nele Encontre nela uma nova emoção Antes eu fazia apenas amor Agora fazemos amor e paixão O marido dela vai enlouquecer Quando encontrar sua casa vazia A minha mulher vai se rebotar A cabelo alto de fotografia Mesmo que o mundo vire contra nós Vamos encarar se preciso for Vou dizer pra ela encontrar outro alguém Que ele que se vire e arruma outro amor Tinha que ser agora Quando tudo ia muito bem Você foi embora Levou minha pra lá E até quando você Vai me fazer sofrer Vai me fazer chorar Vai me fazer chorar Eu te amo Por Deus eu te chamo Por Deus eu te quero É você quem eu quero Por Deus eu te amo Até quando você Vai me fazer sofrer Vai me fazer chorar Vai me fazer chorar Por Deus eu te amo Tinha que ser agora Quando tudo ia muito bem Você foi embora Você foi embora Você foi embora Vai me fazer chorar 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 É você quem eu quero Até quando você Vai me fazer sofrer Vai me fazer chorar Vai me fazer chorar Por Deus eu te amo Nosso canal vivo A oração para aí Pedro Luiz Alô Nenê do Santo Amaro Rapazinha todinha que tá gostando É o show vivo aí E só ligar Telefone para o contato é 081 9624 1874 É só ligar no YouTube É um celeizinho ao vivo A oração do Paredinho De prazeres A oradinho Marina de Recife A oração do Paredinho A oração do Paredinho Quando você quiser Estou a esperar Com todo o grande amor Foi você que me deixou Tentando me encontrar Um amor melhor que o meu Quando você foi embora Os dias pra mim foram tristes de mar Nunca pensei que você Fizesse a falta que agora me faz Espero que você decida Que volte logo pra mim Mas volte pra mim E o seu amor for sincero, meu bem Não interessa você Vivendo comigo, pensando em alguém Espero que você decida E que volte logo pra mim Quando você quiser voltar Estou a esperar Com todo o grande amor Foi você que me deixou Tentando me encontrar Um amor melhor que o meu Quando você foi embora Quando você foi embora Os dias pra mim foram tristes de mar Nunca pensei que você Fizesse a falta que agora me faz Espero que você decida E que volte logo pra mim Mas volte pra mim Mas volte pra mim Que o seu amor for sincero, meu bem Não interessa você Vivendo comigo, pensando em alguém Espero que você decida E que volte logo pra mim E que volte logo pra mim E que volte logo pra mim Ei, paixão Pode me fazer, papai Legenda por Sônia Ruberti